Eu sou a Chinene e se você chegou até aqui é porque você tem interesse em saber como captar recursos para o seu negócio ou o seu projeto. Eu e a Valéria Freitas vamos te ajudar nessa empreitada e a ideia é que você consiga mobilizar sua comunidade a favor de uma causa. Você vai aprender por que, como e quando mobilizar todas essas pessoas ou sua comunidade para conseguir captar esses recursos e finalmente fazer essa causa acontecer. Vem com a gente!